Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta Maravilha, boa noite galera, aqui é Marcelo Marcurino de Peruíbe Aqui não temos praticamente pescaria de mangue, pesco mais na costeira e pesco com pé no chão Tô com muita dificuldade pra pegar os robalos com camarão Em compensação, fiz, utilizei a dica que vocês deram de começar a utilizar o shed E tá saindo melhor no shed do que no camarão Como vocês explicam isso? Boa pergunta E aí, Ivan? Simples, simples e fácil O peixe já tá desconfiado do camarão, o camarão não tá nadando do jeito que tem que nadar Depende do seu trabalho, não tá muito bom Ou a cor também não tá sendo favorável E o peixe é a segunda opção de alimentação do robalo ou de qualquer outro predador Então, o nada do teu shed tá sendo melhor do que... E a cor que você tá utilizando tá sendo melhor que com o camarão Entendeu? E aí o que acontece? Você tá tendo muito mais resultado com o shed Então, é que ele tá um negócio O time que tá ganhando não se mexe E amanhã eu tô lá pro lado de peruíbe também Só que é trabalho, tá galera? Legal É, eu tenho um outro detalhe aí, né? Depende... Ele não falou qual o shed que ele tá usando Se é com o rabo reto, com Y, ou liso Ou se é aquele que tem o rabo envergado, né? Só pra lembrar, pessoal Que tá pra sair o curso de pesca de robalo Não perca essa oportunidade Segue aqui o banner lá do meu site Se inscreva, se cadastre Pra você não perder essa grande oportunidade Nada igual no mercado aí Curso de pesca de robalo www.pgpersonalfishing.com.br Valeu É, tem um detalhe Se ele estiver usando uma chumbada maior De repente ele não tá fazendo exercício De colocar uma chumbada Deixando o camarão quase no limite de não bater E aí de repente com o camarão Ele tá usando uma chumbada grande E ele tá virando como se fosse um bloco de cimento Batendo embaixo E aí não tá pegando Aí ele mudou pro shed Como o shed tem um rabinho Se for o do rabinho Pode acontecer uma coisa interessante O shed tá corrigindo a pescaria dele Porque o shed tem um rabinho O rabinho ele faz como se fosse um girocóptero atrás Então ele cria uma resistência na água Essa resistência vai fazer com que a tua isca Chegue ao fundo mais devagar E aí de repente o peixe entende Que essa isca é muito mais convidativa pra ele Do que o camarão Perfeito, Iva? É isso mesmo É o que eu falei no começo Realmente alguma coisa ali Porque o camarão É o prato principal Vamos dizer que é o caviar Do roubar qualquer outro peixe E predador Mas o roubar Então Pra ele refugar o camarão E tá atacando o shed É exatamente essa questão Ou o camarão tá batendo muito rápido no fundo Ou a cor não tá batendo E o shed tá Se ele tiver usando o pedal Ele tá dando o resultado Porque ele tá corrigindo Esse trabalho de descer mais rápido Ou descer mais devagar Foi o que eu imaginei Foi o que eu imaginei também É isso aí galera Espero que vocês tenham acompanhado aí O PG Responde Sempre com Respondendo na lata aí As perguntas do pessoal Nas lives Acompanha as lives pessoal Segunda, quarta e sexta Sempre às 20 horas Um abração, valeu Tchau 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 Tchau